Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar sobre mais um fork do Shia.Chem, mas não é um fork qualquer, é um fork diferente, que tem um perfil diferente, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes de qualquer coisa eu quero pedir para vocês que vocês já deixem aquele like para gente, tá? Quem não segue o canal ainda, segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados, todo dia eu tô postando conteúdo sobre cripto, né? Shia, cripto, Forks do Shia, muito mais, tecnologia, vocês podem dar uma olhadinha no canal, fiquem à vontade, vocês vão ver que tem bastante coisa interessante, tá bom? E todo dia tem pelo menos um vídeo, geralmente são dois, às vezes são três, eu tenho tentado fazer bastante coisa legal, pessoal. Então, vamos lá. Pessoal, esse projeto aqui, tá? Eu achei bem interessante, por vários motivos. O primeiro deles, que vocês vão me dizer é um péssimo, é uma péssima notícia, que ele não aceita os plots padrões do Shia, e realmente não aceita, tá? Mas galera, por outro lado, isso é até interessante, porque pelo fato de ele não aceitar os plots padrões do Shia, ele não é um fork que tem uma carga tão pesada de um net space muito alto, né? O net space não é geralmente pequeno. E eu sugiro que vocês instalem esse fork, tá? Só pra aproveitar os pequenos espaços que sobram no HD de vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu pretendo fazer, e eu vou fazer aqui com vocês nesse vídeo, tá? Reparem aqui, que cada um desses meus HDs. Olha, esse aqui tem 58 gigas livre, esse aqui tem 57 gigas livre, esse aqui também deve ter 50 e poucos gigas livre, não tem porque eu gravei alguma coisa aqui, mas eu vou apagar. Aqui tem 53 gigas livre, aqui tem 50 e quase 8 gigas livre, aqui tem 58 gigas livre, aqui tem 50 e quase 58 gigas livre, aqui a mesma coisa. Pessoal, é muito espaço. Se a gente somar isso aqui tudo, olha, 100, 200, 300, 400, aqui eu já tenho 500 gigas, só aqui, tá? Tirando o resto, o resto do espaço que eu tenho aqui, né? Tirando o resto do espaço que eu tenho no meu NAS. Então, se a gente somar todo esse espaço que a gente tem, é muito espaço. isso. Pessoal, esse é o intuito desse FOFIC, tá? Então, agora eu quero mostrar pra vocês o Netspace dele, eu quero mostrar algumas coisinhas pra vocês. Então, como eu posso, como vocês podem ver aqui, tá? Eu instalei ele numa outra máquina que eu tenho, tá? Inclusive, é uma máquina Plop. Reparem que o Netspace dele é 6 petabytes só, ou seja, é ínfimo o Netspace dele, né? Por quê? Porque ninguém tá na cabeça pensando em plotar só pra uma rede, né? Plotar só pra um fork, né? Quem pensa em plotar, pensa em plotar pra uma pruxia, ou pensa em plotar pra pruxia e mais pra um monte de forks, né? Ninguém tá pensando em plotar só para um fork. Mas a partir do momento que você pode plotar pra um fork, que você vai aproveitar que você vai aproveitar o pequeno espaço que você tem sobrando no seu disco rígido, isso passa a ser interessante, tá? E aí, aí vocês vão me perguntar, mas Léo, o K32 precisa de cento e poucos gigas, etc e tal. É aí que vem o pulo do gato, tá? Como vocês podem ver aqui, ele usa K29. Vou mostrar pra vocês. O K29 tem 11.5 gigas. Na realidade, vocês têm várias alternativas, tá? O K25 não é uma alternativa. Se vocês colocarem aqui, ele vai dar essa mensagem pra vocês, dizendo que o espaço mínimo, tamanho mínimo, não é o K32. Essa mensagem tá errada, tá? Isso aqui é a mensagem do Chile, tá? Então, podem cancelar aqui. O tamanho mínimo é o K29, tá? Então, vocês podem utilizar o K29, ou K30, ou K31, tá? Reparem que o K29 é 11.5, o K30 é 23.8, e o K31, 49.1 gigas, tá? Em algumas situações e tal, pode ser interessante vocês brincarem com essas medidas, tá? Mas eu vou ser bem sincero pra vocês. É, eu, eu acho, eu sou meio preguiçoso, tá? Então, eu vou acabar fazendo, como eu já comecei a fazer, tá? Plots. Fiz aqui 38 plots. São muito rápidos de fazer. Fazem uma meia horinha a cada plot, né? Então, fiz aqui 38. Devo ter feito hoje, de manhã, até agora, né? Fiz 38 plots, e vou sair distribuindo esses 38 plots naqueles meus HDs que vocês viram, tá? A minha ideia, caso precise fazer um pouquinho mais de plot, a gente faz, não tem problema, só que menos, né? Mas a minha ideia é que eu tente faturar alguma coisa, né? Nesse fork também, nesses pequenos espaços que estão me sobrando. Basicamente, é isso, tá bom? Reparem que com esses 30 e poucos plots só, meu tempo estimado pra ganhar é 3 dias. Por isso que eu falei pra vocês, o tamanho da rede é ínfimo. Então, oportunidade de ganhar umas moedinhas com o espaço que praticamente vocês estão seguindo andando fora, né? Ou estaria, não vou dizer estaria jogando fora, mas estaria disponível, né? Você não estaria utilizando, tá bom? Então, vamos lá, que a gente vai fazer a instalação, tá? E uma coisa bem interessante é que, nesse caso, nesse fork, vocês não precisam utilizar as chaves que vocês já têm, as chaves que vocês já usam. Vocês podem simplesmente criar uma nova chave. Então, vocês não têm mais aquela preocupação de, ah, eu tenho que copiar minha chave, não sei o quê, eu vou... Nesse caso, vocês não precisam se preocupar de compartilhar as chaves, as chaves neumônicas de vocês com esse fork. Esse fork aqui, utiliza uma chave totalmente dele, você pode criar uma nova chave, você deve, inclusive, criar uma nova chave. Eu não recomendo que vocês compartilhem a chave do X aqui, porque não tem a menor necessidade, uma vez que vocês vão fazer esses pequenos plots, pra ocupar esses pequenos espaços, tá bom? Vamos lá. Pessoal, de volta aqui, a gente vai clicar aqui em Download. Nós vamos baixar a última versão, o X, tá? Aqui, a gente vem, tá? Aqui mesmo, clique aqui, ó. X setup 1.1.902.exe. Ele já começa a fazer o download, vai demorar um minutinho. Vamos aguardar um pouquinho, a gente já volta. Pessoal, uma vez o download feito, tá? Ele já acabou de baixar aqui. Vamos ver, ele deve fazer uma checagem interna de vírus, né? O Google Chrome faz isso, perfeito. Mas a gente vai fazer a nossa checagem aqui no vírus total, tá? Então a gente arrasta ele pra cá, deixa ele fazer. Eu já fiz, tá pessoal? Eu fiz isso mais cedo, que eu não instalei lá na outra máquina, apareceu alguma coisa aqui. Engraçado, não apareceu isso mais cedo, hein? Pessoal, isso tem aparecido frequentemente pra outras coisas que eu tenho instalado, tá? Só que se liberar, eu, sinceramente, eu não vou me preocupar com isso, tá? Se algum de vocês não se sentir confiável com isso, eu recomendo que vocês não instalem, tá? Então é bom que a gente já faça logo, porque eu não me preocupo com isso. Eu confio muito em um antivírus aqui chamado Kars-Pesky, esse antivírus aqui, tá? Cadê o Kars-Pesky? Esse cara aqui, se esse cara aqui der um negativo, eu tô bem confiante, tá pessoal? Isso aqui é meu pensamento, tá? E aqui a gente pode ver que todos deram negativo. Só esse aqui que positivou, tá? Então eu não vou me preocupar não, tá? Eu acho que isso aqui é um falso positivo, tá? Inclusive porque hoje de manhã eu fiz essa checagem por vírus e ela deu negativo, tá? Uma vez de volta aqui, pessoal, a gente executa ele, tá? Não tem certificação, vamos executar mesmo assim. Prontinho, tá? Já tá instalado, a gente vai clicar aqui pra acessar a rede pública, né? Pra acessar qualquer rede, na verdade. Pessoal, no caso de vocês, vocês vão criar uma nova private key, tá? No meu caso, eu vou importar minha neumônica porque eu já fiz alguns plots, tá? Então, no caso de vocês, vocês cliquem aqui pra criar uma nova private key, tá? No meu caso, eu vou importar a neumônica que eu já tenho criado, tá bom? Vamos lá. Pessoal, uma vez, vocês seguindo, né? No meu caso, eu importei a neumônica, no caso de vocês, vocês vão criar uma neumônica, tá? Vocês seguem e ele vai, sabe essa telinha, né? A partir de agora, ele vai conectar, né? Fazer aquela sincroninha. Vamos lá que a gente vai fazer isso. Pronto, pessoal. Feito isso, a gente agora vai fechar o fork, tá? Pra gente copiar ADB, tá? ADB que eu vou deixar pra vocês também no link do vídeo, tá bom? Vamos lá. A gente fecha aqui. Agora, esse ADB tá aqui, pessoal. Em C, usuários, o meu usuário, não é meu nome. A gente vai procurar aqui, chives, mainnet e DB, tá? Aqui, a gente vai substituir esses arquivos aqui, por esses arquivos aqui. Substitui todos os arquivos do destino. Prontinho. E pronto. Só isso. Rapidinho. Prontinho. Agora, pessoal, a gente já pode abrir o chives, tá? Vamos abrir ele aqui, aqui, já acertar aqui, prontinho. Enquanto ele abre, pessoal, eu já posso, criando uma pastinha aqui, chamada chives, em cada um desses HDs. Eu vou criando, em cada um desses HDs, eu vou criando uma pastinha chamada chives. Pessoal, tá feito, tá resolvido, tá? Já criei todas as pastas, acabei parando o vídeo um pouquinho pra não ficar tão... Basicamente aqui, a gente pode seguir, tá? Eu vou adicionar aqui, os diretórios também, tá? Todos os diretórios que eu criei, tá? Todas essas pastas chives aqui, eu vou entrar até por aqui, tá? Todas essas pastas chives, eu vou adicionar aqui, tá? Elas não tem plots ainda, eu vou mover esses plots depois, tá? E eu trago logo depois pra mostrar pra vocês. Então, já adicionei, são 10 HDs que tem nessa máquina aqui. Eu tenho outros, na verdade, né? Um externo que tá ali, né? Um outro que tá numa outra máquina, né? Depois eu vou distribuindo com calma, e depois que eu distribuir eu vou linkar aqui. Eu vou deixar isso por enquanto assim, pra gente não ficar, pra não estender muito o vídeo, até porque eu quero mostrar pra vocês, depois que eu ver esses plots, pra mostrar pra vocês eles já reconhecendo esses plots, tá bom? Então pessoal, vamos lá, só pra vocês verem aqui, vamos começar. Meu deus pontos, eu tenho 58 gigas livres, então eu consigo jogar aqui no chives 5 plots. Então eu pego 5 plots aqui e vou arrastar pra cá e vou mover esses 5 plots pra cá, tá? Vamos deixar aqui, lembrando que eu tô movendo pela rede, por isso que tá movendo na faixa de mais ou menos 100 megas por segundo, um pouquinho menos, minha rede deve tá movimentando alguma coisa, tá? E depois que eu fiz essa movimentação todas, eu volto aqui no vídeo pra mostrar pra vocês já tudo prontinho. Pessoal, eu tô aqui ó, passou um tempão aqui pra copiar esse plot todo e tal, e olha que só aquela beiradinha de cada disco né, mas 50 giga aqui, 50 giga ali né. Bom, reparem que eu tô copiando aqui o K dois pontos tá, se a gente analisar aqui, olha só que legal, no D dois pontos só sobrou 373 megas, tipo, não sobrou nada, o HD tal, entupido. No E dois pontos, 193 megas, no F aí sim, sobrou 7 gigas, no G também. Mas por que, o F e o G são HDs de 8 terabytes, e aí galera, tem um detalhezinho, é, HDs de 8 terabytes, é, eles sobram um pouquinho menos, né, no que o HDs de 3 terabytes, então eu só consegui colocar 4 plots e não 5 plots igual eu consegui colocar nos HDs de 3 terabytes, tá. Lembrando que esses plots são bem pequenos, são plots com 11 ponto alguma coisa, tá, dá 12, 12 milhões de quilobytes aqui, tá. Resumindo, tá, é, eu consegui já encher o D, eu já enchi o E, fiz o que pude no F e no G, eu já enchi o H, eu já enchi o I, eu já enchi o J, o J não sobrou nada, 137. No K, eu tô praticamente com ele cheio, porque eu tô transferindo 5 plots, então eu vou conseguir encher, e aí galera, eu não vou ter plots pra encher nem o L e nem o M. Esses dois discos eu vou, é, já tô plotando, tá, mandei lá 10 plots pra fazer e vou encher esses dois discos também, tá. A dúvida, pessoal, é se eu faço plots customizados aqui pra colocar no, é, nesses dois aqui, tá. Plots customizados pra quê? Pra eu tentar não deixar sobrar esses sete terabytes aqui, né. Eu vou pensar sobre isso, eu vou pensar se vale a pena, eu vou ver o que que eu vou fazer aqui, galera. Eu tô aqui matutando o que que eu vou fazer, tá, talvez valha a pena, tá, talvez o trabalho seja muito complexo, não sei, provavelmente valeria a pena a gente fazer plots customizados, fazer uma coitinha, né, bem na ponta do lápis, assim, falar, não, pera um pouquinho, eu tenho exatamente tantos gigas aqui, vale a pena botar, né, fazer um plot K20, K30, K31, né, será que 2K30 dá, né, talvez 2K30D, né, analisada nisso, eu vou dar uma analisada nisso essa noite, de repente eu já deixo fazendo essa noite 2K30, 2K31, amanhã, quando eu acordar, eu ver o que que dá pra fazer, tá. Mas, basicamente, pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês, tá, reparem que como eu já tinha adicionado as passinhas, eles já estão todos aparecendo aqui, ó, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês melhor aqui, ó, C, E, aqui, ó, F, G, H, aqui, J, e assim por diante, deixa eu fazer um atualizar, aparentemente, é, tem que esperar um pouquinho mais, tem que esperar um pouquinho mais, aqui ele me deu alguns, com problema, ah tá, esses aqui, pessoal, é porque eu tô copiando os arquivos ponto plot, né, então como eu tô copiando os arquivos ponto plot, ele tá reconhecendo arquivos que estão com problema, que na realidade não é que eles estão com problema, é porque eles estão incompletos, né, enquanto eles estão sendo copiados, ele tá sendo detectado um arquivo que ainda tá sendo copiado, né, então por isso que ele tá aqui, mas que que eu vou fazer, depois que eu terminar de copiar, eu vou fechar o Chaves e vou abrir de novo, vai tá tudo certinho, tá. Se a gente olhar aqui, pessoal, agora, na Fazenda, ele tá me dando um tempo estimado pra ganhar de 5 dias, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer isso pra uns 2 dias, depois que eu colocar isso aí tudo certinho, tá, depois que eu conseguir terminar esses plots e, né, colocar eles nas pastas certinhas, tudo bem otimizadinho, tá bom, até porque eu não tenho só aqui, eu tenho outros HDs ainda no outro servidor aqui em cima pra colocar, e não é muito, né, mas tem alguma coisinha ainda pra gente ajustar, tá bom. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom, quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, tá bom, lembrando de convidar vocês pro grupo do Discord e do Telegram, tá, os links estão na descrição do vídeo, é, quero mais uma vez, pessoal, pedir desculpas pra vocês por eu não tá conseguindo responder todos os comentários de vocês nos vídeos, tá, eu vou me empenhar, prometo pra vocês que eu vou me empenhar mais um pouquinho, tá, é, tenho respondido, tenho respondido, acredito que eu, acredito eu que a maioria de vocês, mas não tenho conseguido responder todos vocês, tá, mas eu vou tentar, vou tentar continuar respondendo todos vocês, e, é, lembrando, quem não tá seguindo o canal, segue a gente e clica no sininho pra vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom, pessoal, aquele abraço até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau.